Oi pessoal, tirei a tarde para dar uma organizada aqui no meu banheiro e dei uma paradinha para fazer aqui uma maquiagem. Estava testando aqui a máscara dos cílios, o lápis e o contorno da boca. Eu gosto muito de usar máscara, essa máscara de cílio, que ela aumenta o volume. Como meus cílios já são grandes, quando eu passo essa máscara, aumenta assim três vezes o tamanho dele. Eles são muito grandes. Eu não vou ter que gastar para alongar. Só com esse produto, essa maquiagem aqui, ele já faz um efeito bacana. Ficou igual cílios de boneca, grandão assim, para cima. Eu passei três vezes e aumentou três vezes o volume. E passei também um lápis. Só que dessa vez eu passei o lápis bem no cantinho. Cadê o lápis que estava aqui? Achei. Bem para dentro aqui, para dentro dos olhos. E a minha filha disse, não se pinta dentro dos olhos, para dentro. E eu já vi alguém comentando sobre pintar dentro. Eu acho que dá um efeito que alonga os olhos. Eu vou passar aqui para dentro, a parte de dentro. Fica como se o olhar ficasse assim, de gato. Fica como se o olhar ficasse assim, de gato. Mesmo você ver que tem uma continuidade. Não fica pela metade, como você começando daqui. Não. Você pega de todo canto a canto. Eu acho que dá uma alongada. Assim como se o olho ficasse puxado aqui. E todas as vezes agora que eu passar o lápis, eu vou usar assim. Puxando. Para o olhar ficar assim nesse... Nesse formato. Aproveitar aqui para passar um lápizinho. Eu gosto muito dessa parte da maquiagem dos olhos e da boca. Aqui como eu não costumo passar nada. E olha, minha pele está sem maquiagem nenhuma aqui, assim. Sem base. Eu só uso assim o lápis. Ok? O lápis. E aqui. Como a maquiagem já faz uma... dá uma diferença. Né? Eu tirei o dia para organizar aqui o apartamento. E quando eu cheguei aqui no banheiro, eu disse que eu vou fazer a maquiagem para ficar arrumadinha. Aqui, ó. Aqui, ó. E o lápis também que eu gosto de fazer extraçada aqui. Eu faço assim. Assim. Um. Um. O lápis também fica mais definido, o formato dos lábios. Essa parte aqui de baixo eu não passo, não. Eu só passo a parte de cima, depois eu faço assim, ó. Já deu um diferencial, você sem maquiagem e você com maquiagem. Só isso, só a partezinha dos olhos e a boca. Já dá uma diferença. Eu estava escutando alguém falar sobre raspar o cabelo. Se você teria coragem de raspar o cabelo, eu tenho. Eu não vejo problema nenhum em raspar. Precisa raspar o cabelo. O cabelo cresce rápido. O meu, olha, eu cortei outro dia. Já está assim, ó. Aí tem dia que eu gosto de tirar as pontinhas. Eu vou observando se ele, se ele, deixa eu ver aqui se caiu o cabelinho. Se ele vai crescendo as pontinhas, aí aqui eu venho fazendo a retirada. Sempre fica, vai crescendo e, ó, bem pouquinho, só pra ele pegar esse caimentozinho. Vou ver aqui mais um pouquinho. Eu gosto de colocar assim também, do lado. Aí eu tiro só a pontinha mesmo, de um lado. Depois eu vou pra o outro. Aqui, ó. Aí aqui eu já... E eu vou sempre fazendo essa retirada pra ele ir tomando o jeito. Deixa eu ver aqui. Na ponta. Depois eu pego de novo. E, ó. E aí ele vai crescendo e dando essa... Não corta muito, não. É só... Um pouquinho. E aí, duas semanas, três semanas, eu repito. E vou repetindo esse... Essa retirada das pontinhas pra ele ir crescendo e dando o jeito que ele já é aqui, naturalmente. Eu tirei o dia, ó. E aí, eu tirei o dia, agora, a tarde, pra dar uma arrumação. Aqui no cabelo. Tá testando aqui a maquiagem. E agora eu vou dar uma limpeza aqui no meu... Que eu comprei pasta ontem. Eu uso esse tipo de pasta aqui. Pra dentes sensíveis. Eu acho que ele funciona. E eu acho que ele funciona. Quando ele tá sensível, aí eu uso esse sensodine. Repare. Eu acho, no meu caso, ele funciona. É isso aí, pessoal. Eu vou continuar aqui na minha organização. Pega aqui minha toalha que eu melei de batom, que tá pra lavar. Minhas toalhas são brancas. Eu gosto de toalhas brancas. E essas toalhas são aquelas toalhas profissionais. Pra uso de linha profissional, de hotel. Aqui, ó. Dessa marca aqui. Da Santista. Linha profissional. Aqui. Eu acho ela mais resistente. Esse tipo de toalha. Eu melei aqui um pouco de batom. Eu vou botar pra lavar agora. E essas toalhas aqui. Elas não são 100% do algodão. Deixa eu ver a composição dela aqui. É... É da Santista. Da linha profissional. Ela tem 90%. Ela tem 90%. Ela tem 90% de algodão. E 10% de poliéster. Esse tipo de toalha. Da linha profissional. Que eu uso. Eu só gosto de toalhas brancas. Eu acho que a mistura, esses 10% de poliéster, eles devem ter feito um treinamento, um... Como é que fala? Um estudo, né? Que esse poliéster, ele faz algum efeito. Já que a linha profissional, eu acho que pra secar, eu uso, que é constante. Em hotel, você lava mais, né? Então, a durabilidade é o dobro dessas comuns que a gente compra pra linha doméstica. Então, pessoal, essa aqui, ó. O acabamento. Eu acho o acabamento melhor. Ele é duplo. Bem resistente. Vendo? É uma toalha simples. Toalha de hotel. Aqui, ó. Ela tem esse detalhe que toda toalha de hotel tem. Ela é fofinha, mas ela não é aquele alto. Ele é pelo baixo, né? Baixinho. Mas que seca, perfeito. Porque se usa em hotel, né? Foi feito pra isso mesmo. E eu sigo sempre... Eu gosto de comprar sempre essa linha profissional. Lençóis, toalhas. Eu acho que a durabilidade é maior do que a comum, pra uso comum. Até o acabamento é diferente, ó. Muito bem acabado. A costura é dupla. E é assim que eu compro meu... Meus produtos aqui pra casa. Sempre da linha profissional. É isso aí, pessoal. Vou continuar aqui. Organizando minha bancada. E é isso aí. Tchau.